O anjo de hoje nos ensina a afastar o inimigo Olá! O anjo de hoje nos ensina a afastar o inimigo, tanto o externo quanto o interno. Chegamos ao anjo 52, o quarto do signo de Sagitário. Ele fala sobre afastar o inimigo. A primeira consciência necessária são os dois tipos de inimigos que nós temos na vida. Existe o inimigo externo, os tiranos mesmo, às vezes pessoas malvadas que aparecem na nossa vida, pode ser um político, alguns governantes, um chefe, uma pessoa, até dentro da sua família acontece. Existem tiranos por aí e você tem que aprender a se proteger deles. Mas o inimigo mais complicado é o interno, é o tirano interno, aquele que tira você da luz. Todo dia você sabe que pode orar, pode meditar, pode fazer o bem, mas você opta por outro tipo de comportamento. Esse inimigo é ainda mais perigoso, até porque ele vai atraindo o outro também. Então, quanto mais sintonia de paz, mais paz a gente tem no externo também. E aí são dois aspectos. A consciência do tema nos diz da importância de andar com Deus. Seja o que for que aparecer na sua vida, que tipo de inimigo, seja fora, seja dentro, precisamos andar com Deus. Não um Deus imaginário, o Deus que está aqui agora entre nós, dentro de mim, dentro de você e entre nós. É o divino que se expressa na gente quando a gente conecta, quando a gente lembra quem a gente é, de onde a gente veio. Qual o sentido de uma vida que se esvai a qualquer momento? Se não tiver o amor, se não tiver a luz, qual o sentido faria? O segundo aspecto são as três letras tão valiosas para serem compreendidas. A primeira letra à direita é a letra Ein. E ela fala de cascas. Sim, os inimigos surgem muito por causa de cascas. A gente não vê com clareza e arruma confusão de relacionamento, arruma inimizades. Ou dentro da gente mesmo. A visão turva faz muito isso. É importante limpar, fazer assim, limpa os olhos, acorda e vê que além desse mundo físico, há uma realidade repleta de divindades. Dentro desse mundo físico e além dele. A segunda letra é a letra Amen. Ela fala de cura. Nós falamos muito no anjo número 5, né? Procure fazer curas com água sempre. Bebe água, faça uma oração e tome água. Nós somos 70% água. Isso ajuda muito a afestar, principalmente, o inimigo interno. A você purificar diariamente. O banho de mar, o banho de cachoeiro, o banho de imersão é muito bom para isso também. Para essa purificação. E a terceira letra é igual à segunda, só que ela tem um muda de forma porque está no final da palavra. É a letra Mem de novo. E mais uma vez, nós falamos de cura. Quer dizer, esse processo de inimizades internas e externas, negatividade, precisa ser curado e purificado. Não leve para a mente racional, não acredite nada com a mente falar. Ah, eu não gosto de sei lá quem, ou disso, por isso. É tudo ilusão. O que a gente precisa é purificar. Todos os dias lembrar que se você não está feliz, é porque você está doente. Porque se a gente está respirando, com saúde, vivendo, tem pessoas que a gente ama, temos tudo o que a gente precisa. Para que inventar mais confusão? Vamos fazer uma pequena meditação final. Fechar os olhos. Relaxar bem. Vamos afastar os inimigos. Primeiro os externos, pessoas realmente de coração ruim. Isso também existe. Elas fiquem longe da gente. Elas atrapalham muito nossa missão de levar luz ao mundo. Vamos afastar os inimigos internos também. Aquele eu que dá o conselho errado para nós mesmos. Vamos acordar para uma nova realidade. Vamos conhecer o divino nesse momento e lembrar da proteção dele. Sempre que a gente faz conexão com ele, com o anjo da guarda, a gente tem uma proteção muito forte que nada pode nos ameaçar. Respirando e abrindo os olhos lentamente. Preparando para encerrar. Muito obrigado pela sua atenção. Força! Beleza! 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 Amém.